Ai gente, chegou a hora! Vai começar mais um Chá Revelação! Mas, o que eu vou revelar aqui é só a diferença que existe entre sexo, gênero e orientação sexual. Ó, eu já te adianto que todos os corpos podem ser encaixados nessas três definições, tá? Isso aqui não é só um assunto das pessoas LGBT, QIAP+. Eu vou começar pela ideia de sexo. Quando você nasceu, né, nessa nossa sociedade aqui, nesse tempo, nesse espaço, assim que te tiraram da sua mãe, olharam pra você e falaram Hum, tem pepeca, hum, tem piruzinho. E aí, se você tem pepeca, você vai pra uma caixa chamada fêmea, mulher. Se você tem piruzinho, você vai pra outra caixa, chamada macho, homem. Né? A doideira é que pensar que isso é biológico faz com que a gente, de alguma forma, acredite Ah, então que a natureza dá macho e fêmea? Quando, na verdade, as ideias macho e fêmea, elas são, de certa forma, uma abstração. E aí, a gente começa a prescrever. Olha, pode isso, não pode aquilo, vai sentar desse jeito, vai usar essa cor. Menino veste azul e menina veste rosa. E agora a gente tá falando sobre gênero. A gente criou um sistema no qual a gente imagina que um sexo cromossômico, né, Dona Rita, será que, né, um cromossomo é capaz de produzir? Não é. Por isso que existem pessoas intersexuais. São corpos que desafiam a ideia de que, um, o sistema é binário, e de que, dois, ele é biológico. Então, vamos voltar. Então, sexo é essa história que olharam pra sua formação genital e decidiram, a partir dela, o que você seria. Existe essa outra coisa que é o gênero. É o que essa decisão prescreveria na sua vida. Então, olha só. Você nasceu com a pepequinha, falaram pra você, você é uma mulher. E aí você cresceu usando rosa, brincando de boneca, e achando que você tem que fazer dieta, ficar preocupada com o tamanho do seu peito. Você é uma pessoa cisgênero. Só que você tá entendendo que eu tô te dando uns exemplos bizarro? Essa é a loucura do sistema sexogênero. É que ele prescreve que, se você nasceu com uma genitália, você vai ter um comportamento. E aí você é uma pessoa cis. Mas isso é mentira. O mundo tá cheio de pessoas cis que não têm o comportamento esperado, né? A ideia da pessoa trans é a pessoa que fala não para o sistema. E esse sistema de identificação de uma genitália com um gênero. Então, nasci com pepeca, mas me entendo como um homem. Quero ocupar a posição homem. Essa é uma pessoa trans. No caso, um homem trans. E aí, né, tanto faz se essa pessoa tá interessada em manter a pepeca dela, passar por uma cirurgia, mas tomar hormônio. Tanto faz. Tá, mas o que a gente faz com as travestis? E aí, gente, olha, travesti é uma identidade feminina. É sempre A. Existe uma compreensão de que as travestis, elas não estão reivindicando no mundo uma posição de mulher cisgênero, mas elas estão apontando como a construção de gênero. Sou homem, sou mulher. É uma construção. E por isso a gente pode se construir da maneira que a gente quiser. Se não sou homem, nem sou mulher, sou travesti. O que a gente vê quando olha pra uma pessoa é sempre gênero, né? Então, ela tem bigode ou não tem? Ela usa terno ou saia? Ela tá de pérola no pescoço, de brinco na orelha? Mas isso é social. A gente olha e fala, ah, gênero feminino, gênero masculino. Mas o que a pessoa tem como genital? A gente só vai saber se essa pessoa quiser ficar pelada com a gente, né? Caso contrário, a gente nunca sabe, né? Meus anjos e minhas anjos, pelo amor, né? Não existe você perguntar pra pessoa, mas você é operada? Você não me faz isso. E aí, a gente chega nessa última coisa. Passamos pelo sexo, passamos pelo gênero. E chegamos agora na orientação sexual. O que seria isso? É por quem você se atrai. E aí, você é uma mulher, tanto faz se cis ou se trans, que gosta de homens. Tanto faz se cis ou se trans. Você é heterossexual, né? Força guerreira. Gostar de homem em 2022 tá difícil. Mas força guerreira, né? É a tua orientação. Agora, a gente tem homens que gostam de homens. A gente tem pessoas que gostam de pessoas. E aí, a gente vai ter várias nomenclaturas pra designar sexualidade. Agora, a gente vai pra parte interativa. Ai, vem pro palco, menina. Não, tô brincando. Pensa você. Qual é o seu gênero? Né? Seu papel no mundo. Como você se vê? Como você se encaixa? Qual é o seu sexo? Quando te arrancaram da sua mãe e falaram que você era o quê? E qual é a sua orientação sexual? Viu como todo mundo encaixa numa dessas caixinhas? A coisa, menina, é como essas caixinhas são usadas politicamente pra transformar a gente, que é diferente, numa minoria. Mas aí eu deixo vocês por aqui pra pensar nisso, tá? Até a próxima. Um beijinho. Tchau.